Gente, a Casa das Linhas tem tanta opção de presente de Natal pra você e muito mais que a gente vai te mostrar a partir de agora. São muitas opções pra você presentear quem você quiser. Dá só uma olhada, olha uma casa, um presente desse, caminhos, toalhas de bandeja, panos de copa, toalhas de mesa, capa de galão, enfeites e tem muito mais, viu? Olha essa promoção de Natal que a Casa das Linhas preparou pra você. 20% de desconto em piscas, mangueiras, árvores, enfeites de Natal, festões, bolas e muito mais. Corre pra cá, ainda dá tempo pra você economizar e fazer uma linda decoração de Natal. Tem convênio com a Copibank e ainda você tem facilidade na hora de pagar. E são duas lojas pra te entender muito bem. Aqui no Calçadão da Marechal, 125 no centro de Araçatuba e lá na Saudade 589 em Birigui. É uma loja incrível, com atendimento diferenciado e o melhor de tudo, você vai poder presentear porque tem muitas opções pra você presentear e ainda com promoções de Natal. Vem aqui na Casa das Linhas e aproveite.